Obrigada. Eu amava como amava um pescador Que se encanta mais com a rede que com o mar Eu amava como jamais poderia se soubesse Como te encontrar Se fosse resolver, iria te dizer Foi minha agonia Se eu tentasse entender Por mais que eu me esforçasse Eu não conseguiria E aqui no coração Eu sei que vou morrer Um pouco a cada dia E sei que se perceba A gente se encontra Pra outra formiga Eu vou pensar Que é festa Vou dançar, cantar É minha garantia E vou contagiar Diversos corações Com minha euforia E a amargura e o tempo Vão deixar meu corpo Minha mãe Minha mãe Vazia Mas sei que se perceba A gente se encontra Pra outra folia Pra outra folia Obrigado 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 Devemos Compartir